Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Belegar aqui no canal do Zang. Na última parte nós pegamos aqui Karak Ungur e assim unificamos todos os reinos perdidos dos anões. Aí nosso queridíssimo Kislevi aqui deu a louca e atacou um aliado nosso, né, do qual eu ignorei, quebrei a aliança. E por esse motivo maravilhoso eu estou aqui com a confiabilidade muito baixa agora, que maravilha, né? Então, meus amigos, pode esperar porque essa parte com certeza teremos vários aliados quebrando e decatados e assim vai. Enfim... Pode melhorar esse daqui... Na verdade, Waldenhoff primeiro, põe crescimento aqui, melhora o ouro. Tempo off, melhora o crescimento. Pons de habilidade para o nosso Alkaide, coloca aqui. Aqui também o Kruger provavelmente vai querer atacar a gente já já. Karakzorn, pode melhorar você, porque talvez esses elves também ataquem a gente aqui. Eu ponho a guardição aí no nível 3. Com projéteis melhores. O cara com oito picos está terminando de melhorar. No próximo turno já podemos colocar alguma coisinha aí. Posso construir aqui as cavernas profundos de magma, que eu esqueci. Na rocha de ferro. Acho que aqui a gente não tem nada, é só os orques, né? Então só... Em rocha de ferro mesmo. O que mais? Ah, a gente estava tendo que continuar a bater aqui em Karakassoni, né? Da qual destruiu a Estália. E acho que a gente não ia se vingar dela. Cadê meus outros exércitos, só pra dar uma checada aqui. Esse carinho aqui. Ah, cura agressor... Atributos... Tá, quem mais? Morgos. Morgos, acho que você está de boa também, né? Grimm. Ah tá, é ele que tem o aumento de manutenção para as unidades de barba longa e marteladores. Mas a gente tem quatro barba longa só, então é eles que estão com a manutenção aumentada. Guerreiros, anões, não são afetados. E é só o temporário também, enquanto a gente espera aqui o possível ataque do Khaos aqui. E a gente reforça a região. Depois eu vou mudar essas coisas aí. De preferência, quando eu puder colocar aqui... Em algumas cidades... Geocopters. Mas provavelmente em Caracuito Picos no próximo turno. Que vai liberar aqui... Dois slots e eu vou poder conseguir bastante coisa. Lembrando que você não precisa esperar o vídeo acabar pra já copiar esse link aí em cima. Ou se você tiver pelo celular, copiar o endereço do vídeo aí apertando na tela. Compartilhe no seu Face, no seu Instagram, no seu Twitter, no seu grupo de WhatsApp da sala. No seu grupo de WhatsApp da família. Fala assim... Ô tia, se inscreve no canal do Zang, por favor. Então, gente... Divulga pra quantas pessoas vocês conseguiram pra gente chegar em mil inscritos esse ano. Eu preciso muito da ajuda de todos vocês. Incessantemente, junto comigo. Divulgando o canal pra gente conseguir chegar em mil inscritos esse ano. Que seria uma mega conquista pro canal. E temos aí seis meses pra acabar o ano. Então, serão seis meses de trabalho duro. Tanto meu quanto de vocês, eu espero. Pra que a gente consiga atingir essa meta. Então, por favor, me ajudem. Tô torcendo por causa de destruir o Slave de novo. Tô torcendo por causa de destruir o Slave de novo. Norsk apanhando. A facção de Kihungor pegou uma cidade de Salsenmund ali. Foram longe pra caramba. Pegaram uma cidade. Enquanto atacavam a capital deles, basicamente. Tem duas ali em cima, na real. E a próxima invasão é o turno 125. Eu confirmei antes de eu começar a gravar. Então, a próxima é no turno 125 e a última é no turno 170, se eu me lembro bem. Mas quando eu achar que estiver perto da última, eu olho de novo. Mas a próxima é 125. Então, se preparem, meus amigos. No caso, eu me preparar, né? Porque eu que vou me ferrar. Vocês vão ficar rindo da minha desgraça. Eu vou 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 ficar rindo da minha desgraça. E com isso, os guerreiros do caos marcham. Eu vou ficar rindo da minha desgraça. O velho mundo estremece, pois Arkion, o escolhido eterno, campeão do caos, chegou e com ele vem o fim dos tempos. Arkion foi outro lado um sacerdote templário de Sigmar, até que descobriu um terrível segredo que o levou a renunciar à sua fé e pedir exílio aos deuses do caos. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os desertos do caos, alcançando assim o triunfo supremo. Sua coroação como escolhida eterna é receptáculo dos deuses do escuro, sobre o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos. É sob seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo a seu alcance. Houve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da horda, imensurável de Arkion, um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? Não sei, será? Entre em trincheiramento de artilharia, os anões são ótimos em posicionar artilharia e criar balaúrtes e trincheiras para defendê-la. Resistência a projetos mais 30% para artilharia. Aqui em Oito Picos, então, vamos construir aqui a oficina de engenharia. Vamos melhorar isso aqui também. Gastar uma grana aí. Rocha de ferro aqui. Coloca aqui as cavernas profundas de magma. Nas profundezas da rocha de ferro, avasta as cavidades de magma, que foram formadas por terremotos no passado longínquo. E aí falta colocar muralha na rocha de ferro aqui. Aqui já está com muralha, né? Monte Gumbad já está com proteção. E a milha de brilhantilha também já está feita. Falta melhorar o pico do Grom. O Covil aqui, preciso de 100 de dinheiro para melhorar. E casei de Hírculas aqui, eu precisaria de muito mais que isso. Então, acho que eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou cancelar esse negócio aqui da rocha de ferro do momento. Que não é prioridade, né? Não tem uma invasão chegando na porta dessa cidade ali agora. Coloca uma muralha aqui. Coloca uma muralha aqui. Não é muralha ainda, né? Mas já ajuda. Só vou mexer o Belegard aqui depois que a próxima invasão aparecer. Porque eu não tenho certeza de onde vai ser. Eu acho que a próxima invasão, ela vem aqui, né? Como eu falei para você na época que eu testei o mod. Eu sei que tem animatários que aparecem aqui. Tem outros que aparecem aí nessa região aqui. Cara com oito picos e tal. Cara que é azul. Aqui embaixo, então... A gente está bem vulnerável ainda. Porque eu não tenho muralha na maioria desses lugares. Infelizmente. Mas o importante é eu melhorar a cara com oito picos aqui logo. Porque eu preciso muito dessa oficina de engenharia. Para liberar coisas novas. Nosso exército. Nem com a minha renda extremamente alta é suficiente para a gente... Construir tudo o que eu preciso construir em tão pouco tempo. Mas eu duvido muito que venha alguém atacar a massa do granito agora. Então, como a minha relação está melhorando com o Kruger. Eu acho que eu vou até sair daqui com esse carinha. Vem para cá. Pode vir o máximo possível que você conseguir para cá. Porque aí a gente pulou para o outro lado depois. Acho que essa região aqui está de boa. Não vai ter nada preocupante aqui não. É bom que aí eu tenho mais um exército para defender a cidade... A província de Caracasgal aqui. Porque não tem como eu estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né. Espero que o Grombrinho também possa me ajudar aqui quando aparecer o exército. Ele está com o exército cheio, pelo menos. E que, por favor, o fim dos tempos demore um pouco para chegar nas minhas regiões aqui. Até agora eu não botei guarnição aqui na Forte Sombrio também, né. Porque é tanta coisa para construir que está difícil, meus amigos. Bom, você aqui, o Morgos. Vamos continuar aqui avançando aqui para cima de Bilbali. Que a Carcassone pediu. Tudo isso que está chegando para ela foi algo que eles mesmos pediram para acontecer com as ações que eles fizeram. E é um absurdo a gente ter que ficar brigando com a Bretonha no meio do fim dos tempos, né. Cudo do Prazer confederou com o Nagarondi. Uma barra de poder realmente estava muito baixa deles ali. Na verdade, comparado com a nossa, a barra de poder de muitas facções está minúscula. Aliança Militar do Império e a Bretonha. Isso aí, gente. Agora é o momento de se unir, velho. Não é o momento de ficar brigando com vocês, não. Para com isso. O exército do França está triste com a sua preula. Isso porque nessa campanha o França está vivo, né. Porque na campanha lá do Ikti, o Império inteiro está ferrado. Porque ele está vivo com a cidade principal dele lá e está sofrendo, bichinho. O Kolek assumiu o exército do outro lado. O outro cara que estava aí, do... Acho que era o Martel da Tempestade, né. Bem que eu estranhei que o Kolek e o Sigvald não apareceram. Provavelmente eles vão assumir os outros exércitos que já estão aí no mapa. Mas no momento eles ainda estão longe da gente. O Kislevi está tentando ir lá recuperar a capital deles, aparentemente. Um lado meu quer que vocês recuperem e o outro lado quer que vocês morram. Sério. Por vocês terem destruído minha confiabilidade. Bom, se a invasão do Arkion veio no turno 117, né. Acho que foi esse turno 117. E a segunda invasão lá vai vir no turno 125. São duas invasões praticamente ao mesmo tempo, né. Então é um mega desafio se você estiver jogando com os anões aqui, principalmente. Porque você vai lidar com uma invasão inteira sozinho, praticamente. E se o Khaos chegar só na sua porta, antes de você derrotar a outra, é um problema maior ainda, né. Por isso que eu estou torcendo para o Khaos demorar bastante lá em cima com o Império e tal. Porque se ele vier para cima de mim, eu estou ferrado. Ah, e essas facções também aparecem aqui. As de Norska. Todas as facções de Norska viram vassalos do Khaos. E aparece essa aqui que não existe no mapa até que vem a invasão do Arkion. Como vassalos dele também. Para brigar aqui com as facções do Sul. Não sei bem de onde que eles vêm, né. Porque é meio estranho. E eles com certeza vão querer me atacar também. O que é chato. Meus exércitos que teoricamente poderiam defender essa região aqui de baixo, eles estão bem longe. E são bastante exércitos. Está praticamente igual a força. E temos seis exércitos aqui já, visíveis. Praticamente mais forte está aqui a invasão do próprio Arkion. E eu tenho certeza que não deu tempo de eu construir muralha em toda a província de Ekrund também. Passando caminhão do Gás. Não, eles vão ficar ouvindo a musiquinha um tempo. Ok, é migração. Migração. Não vou querer migração agora. Porque sinceramente não dá para ficar lidando com uma ordem pública negativa nesse exato momento, meu querido. Então pega Bilbali aqui. Só vamos matar eles. Ok. Rancor da Relação Bretoniana riscado do livro. Você subiu de level. Vamos colocar... Põe mais liderança. Põe aqui Imaculada. Não vou gastar dinheiro em Bilbali agora. Tileia, ataca esse cara aqui. Reino dos Fronteiriços. Ataca esse cara aqui. Grunt Mingle. Não tenho tempo de botar a guarnição mesmo. Eu acho que vou até dar essa idade para alguém. Sei lá. Você está em guerra com o Camry? Não. Ele até respondeu. Ele falou não. Com quem você está em guerra aqui de baixo? Os Anões. Eu vou te ligar para os outros Anões. Grunt Mingle. Não vai dar tempo de eu reforçar aquilo ali, meu querido. Então... Cadê Anões? Grunt Mingle. Pronto. Assim não gera um rancor depois que eu perder a cidade. Torre da Pedra Mina. Dá tempo de eu colocar uma guarnição para você. Mina de Terga Cochifre. Já está com muralha. Mina da Pedra Amarga. A gente pode tentar, com vez de dar tempo. Ekrunde... Não vai dar para melhorar a cidade nesse momento. Porque eu estou gastando para melhorar a Mina da Pedra Amarga. Mas você já tem uma guarnição aí que talvez a gente consiga defender contra eles. O que eu posso fazer é melhorar isso aqui. Para ver se... Ajuda. E aqui em cima. Monte Gumbad. Dá para a gente melhorar essa guarnição também. Mas espera aí. Melhora cara que Ungor. Para a gente botar a guarnição lá depois. Belegar. Bom, sejam que você está indo, ainda não tem muralha também, né? Aí é um problema. O melhor é que... Pico das Costelas. Bom demais. A província aqui de cara que é Asgal, na verdade. Monte é sombria. Está vulnerável. Desfiladeira da Morte. E lá se foi o dinheiro de novo. Vamos construir aqui um negócio de crescimento aqui. Vai ajudar. Você usa caminho subterrâneo aqui. Dá para pular para o outro lado ou não? Não? Então... Vamos ter que usar aqui um... Violar Fronteiras rapidão. Desculpa aí. Corte de Libras. Emergência. E aí Cargassone, que tal uma paz? Em um pacto de inagressão para você ficar quieto aí. Pode ser? Porque eu estou bem ocupado, sabe? Pronto, eu me pagou R$1.500. Com esse dinheiro eu já posso ter que gastar em uma outra guarnição aqui, eu acho. Cadê? Aqui. Pronto. Inagressão de R$18.000 e ainda assim parece que falta dinheiro. É difícil. Quando seu império está grande assim. Aqui eu acho que está cheio de Skaven, nessa região. Não é o caos que está aqui ainda não. Então, não estou tão preocupado. Passo turno de novo. A gente tem que começar a invasão na defensiva e depois que a gente saber onde estão todos os nossos inimigos, a gente parte para a ofensiva. Mas no momento não dá para eu ficar aí atrás do Archeon. Se fosse só a invasão dele, tudo bem. Mas como eu já tenho ciência da invasão que vai vir em seguida, eu queria me preparar. E talvez mesmo toda essa preparação que eu esteja fazendo aqui não seja suficiente para eu conseguir defender todas as minhas regiões possíveis. Eu ainda posso acabar perdendo uma cidade e tal. Mas faz parte. Invasão é para ter alguma consequência na sua facção. Acho que eu vou mandar até os anões irem lá atacar algum exército de Norska para ver se vocês vão. Já que eles estão descendo da cidade deles. Porque é muito exército. Cara, que Ziflin, eu realmente espero que você continue atacando Norska aí. Não fique só parada. Bretonha também poderia estar atacando o exército aí de Norska. Mas aparentemente está voltando para as cidades dela aqui que não são do deserto. Qualquer ajuda ia ser muito bem-vindo aqui. Não, 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 não. Tá, os roteiros parece que estão indo lá para defender a cidade de Myrmidis, a Tileia ganhou o exército que eu pedi, muito bem, agora falta 5, dos 6 daquela facção, o importante é os aliados se juntarem nesse momento, porque se não, se tiver que lutar com todo mundo junto, é complicado. Vai demorar um pouco até eles se mexerem, então eu vou só acelerar aqui para ver onde eles vão, 3 airs subiram, provavelmente vão as minhas regiões de Ekron, de Barakvar, esse está vindo para Grunt Mingle mesmo, esse aqui para os roteirinhos. Ainda chegou uma esfera, aonde? Cara que cara, que momento para chegar uma esfera, não é mesmo? Bom, para bater uma esfera eu tenho tempo, então vou colocar aumentar a renda aqui, vou usar um caminho subterrâneo até aqui, é a mesma facção que apareceu da outra vez aqui. Tá, com esse 19 mil de dinheiro agora, Barakvar inteira está com muralha, mas eu vou melhorar aqui a força da muralha, para a gente ganhar aí uma guarnição melhor. Matadores, seria interessante ter na muralha também, gasto uma grana, mas espera aí, não ponho um ferreiro único na guarnição, acho que só no level máximo. É, só, na verdade a gente não coloca de jeito nenhum, pero o único acho que já é normal aqui, não, é Alkaid. Tá, Ekron, a gente pode melhorar você também. Mina de Draco Chifre? Não sei, melhor focar em guarnição, não quero conseguir tocar coisas no momento, pera. Craditomem, melhor essa aqui para a gente botar uma muralha para você. Montanha Sombria, eu posso construir isso aqui depois, mas espera. Cara com oito picos, que com certeza não quero perder a cidade, eu posso colocar a Cidadela Blindada e começar a ganhar aqui uns bônus absurdos. Principalmente desse aqui de defesa corpo a corpo e de um futuro bem longínquo, ataques mágicos para o exército da província. Mas, também seria muito bom colocar isso aqui, quebra-ferros e balesteiras na guarnição. Só que vai liberar a maioria dessas unidades só depois que eu conseguir a forja. E só vai dar para ser feito quando eu... Ou eu demolir isso aqui, que eu acho que eu vou demolir, porque ele vai assaltar o nível 3, então eu posso colocar em outras duas cidades aqui. E esse aqui é o mais importante no caso. Pode demolir isso aqui. Tá, o Aldenhoff falta 3 turnos aí, eu vou botar uma muralha aqui. Talvez eu nem consiga defender a cidade aqui do Aldenhoff, eu estou só tentando mesmo e o caos nem parece estar chegando perto de mim nesse momento. Então eu estou pensando em voltar com o Grimm aqui para a gente defender a nossa própria região, né? Que é mais importante do que essas aqui de Vampiro. Pode esperar esse Morgren aqui. A gente vai defender esse aqui como a gente pudesse. Perder, perdeu, não tem problema. Só não quero perder minhas montanhas. Cidades ali dos vampiros, nem diferente para mim. Já foi todo o meu dinheiro embora de novo. Sei que esse episódio a gente está meio parado, gente, mas é mais uma preparação para as batalhas que virão do que um episódio de batalhas, né? Como vocês estão vendo. Então é reforçar todas as regiões que eu puder aqui o mais rápido possível com o dinheiro que eu tenho. Para que a gente consiga lutar as próximas batalhas sem muitas preocupações. Tá, o nosso exército dos âmios chegou aqui na Kareki Asgal. E estamos a cinco turnos da próxima invasão. Que o próximo turno é o turno 120. Que o próximo turno é o próximo turno é o próximo turno. Aparentemente um anão branco está indo para cima dos exércitos de Norska, até sim eu pedi. Está com sangue no olho. Mas eu vou pedir, porque eu esqueci realmente. Só a Bretonha que está correndo aqui. Não sei porquê, devia estar me ajudando ali a bater nos exércitos de Norska. Mas felizmente ninguém reconhece que você está ajudando a defender o mundo. E as pessoas mantêm o interesse próprio. Esse exército aqui eu vou começar a voltar ali também. Para a nossa região dos anões. Que é essa província de Magrita aqui. Eu não tenho muito interesse não. Agora que a Arcaçone está em paz com a gente. Eu até te entregaria a província inteira para eles. Só para ver se eles... Se ele fortalece para lutar contra o caos. Não, eu vou ter que ir para a Tileia. Tileia merece mais. Tileia é meu aliado de muita... De longa data aí. E até agora está só com a província deles. Eu vou ter que ir para eles. Eles merecem. A Arcaçone não merece ganhar a cidade não. E a Tileia eu tenho certeza que fará um bom uso. Deixa eu dar uma olhada aqui para a câmera ir lá para onde eles estão. Para eu ver para onde que eles estão indo. Porque se eu deixar acelerada a câmera nem mostra para onde que eles estão se movimentando. Tá, subiram mais. Acho que nenhum desembarcou ainda. Estão só subindo. Tá, subindo. Vamos ver para a cara de Tomem aqui. Porque eu acho que é por aqui que vai ter o exército. Tá, temos 20 mil para gastar. O primeiro passo aqui na real é mandar os anões brigarem com os exércitos daqui. Então, o Torre da Pedra Mina aqui aparentemente já vai ser atacado no próximo turno. Bem no turno que vai terminar de conseguir a guarnição, infelizmente. Eu vou até deixar um senhor aqui para ajudar na defesa. Pode ser o Auric. O Auric é forte. E eu tenho certeza que ele ficaria feliz de voltar para ajudar a gente a defender nossas cidades. Gente, roteiristas, eu quero que vocês ataquem essa galera aqui. Tileia, eu quero que você ataque essa galera aqui. Você aqui, Morgos, volta para a cara aqui entre as túneis. Então, vamos lá. Tobaro, Magrita e Bilbali. Todos para a estália. Qual que é o nome da outra? Tobaro. Beleza. A gente tem alcance para atacar ele duas vezes aqui, imagino. Então, vamos para cima aqui. Vamos deixar uma esfera ficar vagando por nossas regiões não, porque não temos tempo para isso. Só mata eles aí para se livrar deles logo. Porque senão eles vão recuar depois que eu bater neles e não vai morrer o exército completo. Eles vão fugir, recrutar tudo de novo. E eu vou ter que ficar perseguindo uma esfera. Em plena invasão de caos. O domador de feras. Muitas feras ululam, mas todas treinam em diante de minha grandeza. Conquistou vitória sobre os homens feras várias vezes. Tribos de fio destruída. Lâmina do ogro. A lâmina do ogro foi usada pelos anões do caos para subjugar os reinos das montanhas da lamentação. Como ela chegou ao velho mundo, ainda é um mistério. Deve ter sido pelo correio. Aqui já foi tudo, né? Coloca espalhar a ordem pública. Tá, temos 20 mil ainda para gastar. Qual o procedimento aqui, meus coleguinhas? Bom, aqui ainda não está com reforço total. Aqui também não. Forte sombrio tem que melhorar para nível 3 para ter guarnição. Tudo com muralha aqui. Estou melhorando a muralha daqui. Minha de Draco Chifre já está com muralha. É que não está melhorando. Não tem o que fazer. Aqui que falta. Falta a cara de Tommen. Sofrimento de Valaya. Cheio de gangue o Hakado vai estar mais vulnerável, mais rápido. Então, vem e coloca aqui. Coloca a forja aqui, então, para a gente liberar aqui as unidades dos salões dos juramentos. Quando o rei convoco o conselho de guerra, ele chama os mais aptos dos combatentes para os salões dos juramentos. Vamos dar ali. Porque a gente tem que deixar isso aqui impecavelmente bem defendido. Pode até colocar isso aqui, só para ajudar a defender. Depois a gente demora se precisar. Só não quero perder minhas cidades à toa. Geraldo que você tinha, mas o elmo das águias não pegou ainda. Por que não pegou ainda? É que eu acho que tem que botar o ponto, né? Esqueci desse pequenito detalhe. Tá, vem para... Ah não, vem subterrâneo, mas senão vai demorar uma vida. Eu acho que se você vier para cá, dá para pular para cá no próximo turno. Kisleve recuperou Kisleve. Bom, é uma chance aí deles segurarem o caos mais um pouco para a gente. Só vejo vantagens. Pode meio que colocar um crescimento aqui. Seguimos. Muitos exércitos a serem melhorados. Muitas construções a serem melhoradas para as situações que vão surgir. Mas acho que a gente está bem, velho. Podia estar pior a situação aqui, mas eu diria que está quase sob controle. Ainda tem alguns recursos que eu tenho que pegar aqui, que eu não construí. Para a gente liberar algumas armaduras boas. Então é só passar o turno mesmo. Eu só quero começar a construir quando tiver os itens roxinhos e azuis. Azuis disponíveis. Falei azuis. A Aurex estava ali descansando das últimas batalhas contra os vampiros e teve que voltar para defender sua terra novamente. Não a terra de Karakirin, né? Mas a terra do clã que se juntou a ele, o clã Angrond. Então ele fica mais do que feliz de voltar para defender ali a região da... Como é que é nome? Torre da Pergamina. Vamos lá, Tileia. Espero que você faça um excelente uso dessas cidades aí. Vamos ver o que o caos vai fazer. Se ele estiver chegando na minha porta, eu quero saber. Tá, não tá? Então acelera. Até que chegue essas facções de Norsk aí. Mas super recomendo vocês que estão aí jogando com a minha coletânea, como eu já disse algumas vezes, jogarem com a coletânea com as facções que fazem fronteira com as invasões no caso, né? Então tipo se você jogar com os anões, com os orques. Então tem bastante opção aí para você pegar e lutar contra duas invasões ao mesmo tempo. Que é um desafio. Se você não tem costume de construir bastante cornição igual eu tenho, eu imagino que deve ser um desafio pior ainda. Björnlin foi atacado aqui pelos Norska. Vamos lá tentar defender, gente. Vai ser uma batalha difícil, mas... Com a força da proteção de Valaya, talvez consigamos defender com o Haka Katakranes aqui. Vamos lá. Ok, por tanto de mobilidade que os exércitos de Norska possuem, não temos outra opção a não ser fazer a clássica defesa do cantinho do mapa. Porque é muita mobilidade para o nosso exército que não tem nenhuma cavalaria. Então a gente vai ter que ficar aqui bombardeando eles com projéteis até que todos eles sucumbam. Então vamos colocar todo mundo aqui atrás mesmo. Os mineradores podem até já ficar aqui atrás. No caso aqui. Acho que aqui tá bom. E começa, pausa, lança rancores bem aqui no fundo. Balesteiros, fiquem aqui. Barba longa, vocês seria melhor aqui segurando a linha de frente, né? Uma delas. Acho que aqui é o máximo que eu consigo colocar vocês. Vocês aqui. Nosso Alkaid vai ficar aqui no meio para brigar com a galera. O Auric também. E vocês aqui vão reforçar essa linha aqui de mineradores se precisar. Vamos lá, todo mundo voltando aqui. O nosso trabalho a ser feito é defender nossa terra. Que aparentemente não existe porque nesse jogo, como eu já disse para vocês, povoada pequena não existe se você não estiver usando um mod. Então, tem que inventar aqui um ponto de defesa. A coisa que eu mais quero é que eles mudem no terceiro jogo. Que volte a batalha de povoado pequeno. Vamos lá, galera. Vem para a formação. Que as forças do caos se aproximam. Mas nós, filhos de Grumni, Grimnir e Valaya, não deixaremos que eles espalhem essa corrupção maligna por aqui. Já não basta terem corrompido nossos irmãos. Se precisar, a gente joga os balesteiros aí no meio da batalha. Porque eles têm armas grandes, estão dando perfurante e afins. Então, eles são bem úteis também para lutar se precisar. Espalhar mais mineradores aqui. Eles têm bastante carruagem também. E acho bem chato ter o carruagem contra o canão. O importante é a gente matar todos os salteadores aí. Vou até acelerar até eles chegarem perto para a gente não perder muito tempo. Esperando eles se aproximarem. E eu gostaria de focar em salteadores de armas grandes. Que é isso que vai me machucar mais. Os trolls acho que vão morrer para a gente. Porque a gente tem bons de defesa de investida. Tá, foca nessa galera aqui. Eles têm magia, né? Do fogo. E aparentemente é só a da caveira. Se eles deram a magia da caveira certinha ali, com certeza vai dar um estrago no meu exército. Tá, pode tirar nos salteadores de machado de arremesso aqui. Não precisa perseguir ninguém em vocês. Senão vocês vão querer se mexer para acertar eles. Vocês irem para cá para acertar aqueles outros salteadores ali. Vamos lá, galera. Não vai ser fácil. Não é impossível. Mas pode ser que a gente consiga. Ele jogou a magia certinho. Maldito. Podia ser esse pior ainda, do jeito que eles jogaram. Mas... De boa. Vamos tentar matar ele logo. Se possível. Foco um pouco nos salteadores aqui. Enquanto a gente luta com... Essa galera. Então vocês podem avançar aqui para cima dos trolls. Resistam, filhos de Grimnir! O general deles veio aqui no meio do campo de batalha. E é aí que ele cometeu o maior erro dele. Ele jogou a caveira, mas ela vai vir e voltar aqui. Então... Vai machucar um pouco. Vai! 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 Vem para cá também vocês para flanquear eles. Atira nos trolls que estão fugindo ali atrás. Flanqueia aqui os salteadores. Atira umas pedras aqui nos salteadores. Vocês também poderiam vir aqui, né? Atira aqui nesses cães de guerra. Ou briga com eles, porque vocês também aguentam. Vai lá. O general deles está quase morto aqui. Eu quero que ele saia daqui morto. A gente não vai desistir nas nossas telas sem lutar não, meu querido. Você acha que a resolução automática é só vitória? Para ser vitória, você tem que ganhar. Mas para ganhar, tem que lutar a batalha. Isso aí. Isso aí, velho. Caramba. Vai pegar a cidade de outro. Aqui é anão, caramba. O jogo não me dá um povoado para defender, mas a gente inventa um povoado aqui, velho. Vamos machucar o máximo possível o exército deles. E com certeza a gente vai ter que lutar com eles de novo num futuro próximo. E no próximo turno tem muralha já. Acelera aí enquanto a galera atira nas coisas. Essa pedra conseguir acertar mais gente aí, a gente consegue até matar o grupo inteiro. Vamos ver. Ele não tem alcance, vai lá. Beleza. Vitória heróica. Ok, vamos aqui executar. O general dele está vivo ainda, isso é muito bom, porque aí não vai aparecer um outro general de vida cheia para me incomodar. Bom saber. O Grontmingle não teve a mesma sorte. Eles até pegaram a cidade para eles. Mas, mais de boa. Primeira defesa, sucesso. Poção da Temeridade. Aqueles que beberem deste extrato podem ser tolos, mas não são tolos corajosos, isso sim. Provavelmente ele vai querer me atacar com dois exércitos no próximo turno. Mas, estamos com muralha agora. Se tudo... É, estamos com muralha. Então, não vai ser um problema. Ainda mais se o Anão Branco chegar aqui para ajudar a gente. Bom, vou colocar aqui o... O Helmo das Águias. Para a gente usar. Tá, volta para cá o... O Belegar. A situação é tensa e dramática. Não podemos vacilar. Tá, Grim. Você pode pular para o outro lado aqui. Ajudar na defesa. Inclusive, você vai ter que ir lá para a carreira com oito picos já já para mudar seu exército, né? Porque... Liberou uma galera interessante ali. Só faltou liberar esses aqui, os Ferronetes, que precisam do Salão da Guilda dos Engenheiros. Que eu acho que é o segundo nível, né? Exatamente. Caro para caramba. Construir isso aí. Bom, aqui pode botar uma muralha. Massas do Granito pode melhorar. Botar uma muralha nível 3. Aqui... Não vou gastar esse dinheiro aqui. Calma. Deixa eu analisar as opções. Porque cada melhoria aqui tem que ser pensada. Tá, Minas de Gacô Chifre com certeza vai ser o próximo alvo deles. Minas da Pedra Amarga vai demorar um pouco. Porque eles vão querer bater aqui primeiro com esses dois exércitos. Então seria até legal colocar alguém para defender aqui também. Depois que eles chegarem mais perto. Porque... Senão eu vou acabar assustando eles. O Barakvar está com uma guarnição muito boa. Vou colocar esse negócio de onças aqui. Que é o Sinabrio. Para liberar mais íris para a gente fazer. Cara que Asghar pode melhorar você aqui também. Para botar a muralha. Forte Sombrio está melhorando ainda. Então agora acho que só resta melhorar aqui... Dreykenhoff, né? E Temporhoff. Vou melhorar a guarnição depois. Aqui não dá para melhorar ainda, né? Na verdade dá. Então cancelo de Temporhoff aqui. Cara aqui Ungur. Guarnição. Melhora esse daqui. Melhora isso. Ok. Então, a rocha de ferro no próximo turno eu vou tentar, eu juro, tentar melhorar a sua guarnição. Porque falta praticamente só você aqui desse canto direito a ganhar uma guarnição, né? E algumas outras cidades que ainda nem consegui terminar de melhorar. Mas eu vou acabar perdendo uma cidade ou outra, gente. Isso é fato. Então, não esperem que eu vá conseguir fazer uma defesa perfeita em todos os ataques que a gente vai sofrer na próxima parte da campanha, no caso. O martelo de carvalho também está sem muralha ainda. Vou colocar a fábrica para eu ganhar mais dinheiro. Tira esse crescimento aqui e passa o turno. Tá, já chegamos em Craditome, se precisar. Estamos por perto para defender. Morgos está voltando aí também. Daqui a pouco teremos três exércitos para defender nossas regiões ali. Com duas cidades, a Atilera estava fazendo dois exércitos. Com mais três, eu espero que ela faça uns quatro. Para ficar top. Com mais três, eu espero que ela faça uns quatro. Confederação do Império com Midland. O Império aumentando seu poderio. E o Grombrindle, eu não entendi o que ele está fazendo. O cara que Zifling perdeu ali a cidade, que tomou. Também demorou um tempo para fazer alguma coisa. Deu tempo para o Trogue andar a Norsk inteira. A Praga foi devastada. Mesma coisa que aconteceu antes. Só que parece que alguém recuperou a Praga e foi devastada de novo. É o mesmo título lá do evento que eu li no começo do vídeo, praticamente. Impacto de inagressão, aceito. Realmente não tem como eu ficar brigando com vocês agora, gente. O Clamofoso continua avançando com tudo em cima do Império aí, atrapalhando tanto quanto o caos. Só que eu acho que o Zifling vai matar ele. Por que você está indo pelo mar, Zutris? Vai pela terra, o cara já desembarcou, velho. Pô, estava tão bem o atleta atacando os Zerge Norsk que eu ia para agora e eles cansaram, aparentemente. Ah, já matei um já. Já fiz minha parte. Descansei. Eles vão perder a cidade de Zivorak. Não foram defender. Fizeram o Cerco. Mais um exército se aproximando aqui. Vai ser o Frematricão, aparentemente. O outro não está indo ajudar ali em Torre da Pedra Mina. Então acho que eu consigo matar ele na resolução automática. Pelo que sobrou. Fazer só mais um turno já em Céu, porque o vídeo está ficando meio grande. E eu não quero que ele fique acima de uma hora, né? Vocês sabem. Tá, peraí. Emplacamento de armadura pesada. Combinar runas de estamento com humanidade pesada aumenta a proteção sem comprometer a capacidade de voo do cóptero. Armadura mais 10% para girocópteros de bombardeiros. Tá, vai aparecer altos rancoros de saque aí por causa desses Zerge Norsk. De boa. Ah, rapaz, ele reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Ele esteve presente nas regiões e acompanhando também das construções. Ok, o Morgren, que eu acho que é o que... Ah, o que está aqui. O Aldenhoff, pode botar a muralha. Tá, permanece aqui, Belegar, porque eu preciso analisar a situação melhor, o que vai acontecer com a gente. Rocha de ferro, como eu disse, finalmente sua guarnição está aí. Pode botar esse aqui também, que vai ajudar você. Tá vindo até o Ungren aqui. E é esse exército mesmo que eu quero que vocês matem, tá? Então, por favor. Tá, vamos usar a marcha aqui para a gente ir mais longe agora. Pode ser... Pode ser por aqui mesmo. Aí eu uso o caminho espiterrâneo depois. Tá, vamos só matar esse exército aqui, o que sobrou dele. Acho que o Auric sozinho, pode matar o resto do exército. Tá, esse aqui é muito bom. O clã de Gascara aqui, ele vai melhorar os barbalongos de toda a facção. É um bônus muito bom. Principalmente porque a gente tem vários barbalongos sendo usados aí pelos outros exércitos. Como assim ele perde? Que absurdo. Eu duvido que ele perde para esse exército aqui. Poderia até lutar para tirar a tirateima, mas eu não vou não. Vamos fingir que a gente perde, vai. Mas esses exércitos de Norsk, eles meio que são focados em pegar uma cidade, tá ligado? Então eles ficam atacando até eles conseguirem pegar essa cidade. Então, por isso que ele foi lá e atacou a mesma cidade. Eu acredito eu. Planalto perdido. Isso ainda é meio foco de guarnição agora. É o Monte Aracnas, que faz fronteira. Coloca para vocês... Defesa do corpo a corpo. Não vejo a hora de pegar logo essas unidades novas. Bom, para você aqui pode pegar mais uns dois guerreiros anões. Se bem que pega dois barbalongos, vai. Pode ser que venha alguma coisa forte em Monte Combade. É bom ter unidades mais fortes para se preparar e para defender. Mas está praticamente tudo reforçado, gente. Não teve muita batalha esse episódio, eu sei, mas... Como eu expliquei, não dá para ter batalha todo vídeo, né? A gente tem que reforçar nossas regiões. Para perder o mínimo possível nas invasões que vem. Ainda mais quando passa do turno 100. Isso que eu já tinha bastante coisa reforçada. Imagina se eu não tivesse, né? Tá, a Atleta está construindo algumas coisinhas aqui. Já construiu os portos das cidades, né? Construindo o negócio de ordem pública aqui. É bom que estabiliza. Só que o Magritte ainda está level 1. Então eu espero que eles consigam manter a cidade aí. Eu só preciso que o Arkion perca para parar de crescer a corrupção das regiões. Já vai ajudar muito os meus aliados. A pena que eu não posso mandar o Belegar lá agora. É porque na primeira invasão eu lembro que veio 3 exércitos aqui de cima, né? Quando a gente estava lutando contra eles. A gente lutou contra um monte aqui embaixo, mas veio 3 exércitos aqui de cima. E por isso que eu quero deixar o Belegar lá. Porque se vier muitos exércitos lá em cima de novo, a gente já briga com eles ali mesmo. Evita deles descer aqui, espalhar mais ainda corrupção. E quanto mais cedo a gente matar os exércitos que aparecer, é melhor para a gente. E aí eu já vou atrás do Arkion. Mas não vou antes de lidar com a outra invasão não. Então vamos acelerar aqui porque o Imperium acaba fazendo seu movimento aí. E os Anões, eu quero ver o que eles vão fazer. Ver se eles vão ajudar. Um Grimm continua se aproximando. O Grombrind usou caminho subterrâneo, sei lá para onde. Aparentemente ele não está vindo ajudar aqui não. Uma pena, achei que estava. Ele viu aí o Auric defendendo gloriosamente contra um exército de Norska e... Não ajuda. 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 Os orcs aí não tem interesse nenhum, quero ver só as facções de Norsk aqui, Bjorling. Tá, atacou o rendimento de roteirismo, perdeu, isso é bom. O outro voltou pra ajudar, melhor ainda, porque atrasa um pouco pra eu terminar de conseguir minha guarnição. Agora vai trazer dois exércitos pra brigar comigo ou vai atacar o Grombrindle? Atacaram o Grombrindle, ele recuou, pô do Grombrindle. Cadê a ofensiva aí, meu querido? Isso aí, fica aí sofrendo atrição. Ah, ele tá saqueando, não esquece. Esse aqui tá indo atacar acho que a capital da gente vai ter isso, ou ele vai desembarcar aqui? Sei lá. Bom, o outro parece que colou na minha cidade ali, então acho que eu consigo atacar ele com reforço e matar de vez, quem sabe. Tá, deixa eu só dar uma checada aqui se é isso mesmo. Ele vai receber reforço do outro exército aqui, deixa eu ver como é que tá a resolução automática. Meio a meio, mas eu acho que eu ganho. Isso aí, bom que dá pra matar bastante do exército deles. Quem sabe assim o Grombrindle venha lutar, né? O exército inteiro sumiu porque tava em marcha, né? Beleza, só pra não esquecer de fazer isso na próxima parte. É um bom agressor, um bom ataque requer guerreiros experientes e superioridade numérica. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Ok. Só dar uma checada aqui nas minhas construções. Tá, aqui terminou de construir o que eu queria. Tem uns 4 quebra-feios da guarnição agora, essa guarnição tá absurdamente forte. E ainda não liberou um monte de coisa aqui porque eu preciso melhorar essa forja aqui pra forja de runas e de Grombrindle. Mas enfim gente, eu vou encerrar essa parte por aqui. Na próxima parte teremos aí o segundo estágio da invasão dos anões do caos. Então, se você gostou desse vídeo deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos. Se inscreva no canal se ainda não tiver inscrito. Eu acho que a próxima parte não vai ser tão parada quanto essa. Porque teremos duas invasões, né? No caso a gente tá tendo uma invasão de Norska, a invasão do fim dos tempos do Ark. E vamos ter a invasão dos anões do caos vindo do leste. Então são 3 invasões na nossa facção. Então acho que vai ser um desafio bem grande. Então vejo vocês na próxima parte da campanha aqui do Belegar. E tchau.